Fábio Coentrão faz declaração de amor à mulher, onde encontra toda a força para superar a crise vivida no Sporting. Fábio Coentrão, de 30 anos, jogou esta época de leão ao peito. No entanto, o jogador pertence ao Real Madrid. Com a crise vivida no Sporting Clube de Portugal, não se sabe se o jogador continuará em Alvalade ou não. Leia ainda, Bruno de Carvalho manda jogador para a Espanha. No entanto, o jogador tem uma certeza, quer renovar os votos de casamento com a mulher, com quem casou há oito anos. Foi o próprio a revelar isso no Instagram, com uma foto amorosa. Andréia Santos, de 34, é o principal apoio do craque português e, segundo o que se passou este ano no Clube Verde e Branco, terá tido trabalho redobrado no que toca animar o marido. O casal tem dois filhos, Victoria e Henrique. Leia também, o 11 de Portugal frente à Espanha. Veja a fotografia na nossa galeria. Veja a fotografia na nossa galeria.